Bom, você sabe né, que uma boa venda não se resume apenas em vender o carro pra você, mas sim cuidar do seu carro depois. É nessa hora que você descobre se essa empresa que você comprou o seu carro realmente vale a pena, se é uma empresa de confiança. E essa é a oficina da Honda Prix. Depois de comprar o seu carro, é aqui que você vai trazer pra revisão, vai ter todos aqueles cuidados necessários. Me fala um pouquinho dos diferenciais dessa oficina, Suzana. É isso mesmo, Carol. A oficina é completa, especializada, vai atender com certeza da melhor maneira o cliente Honda. O cliente Honda vai viajar, é ao lado do aeroporto. Em vez de deixar o carro no estacionamento, traz, deixa fazendo a revisão e volta quando voltar de viagem, volta pra pegar o carro. Olha só que maravilha, que praticidade, que conforto pra você. E além disso você pode agendar todo e qualquer serviço que você for fazer, né, Suzana? Exatamente. Tem o serviço de agendamento, onde você vai estar programando a sua revisão. E além de tudo tem o serviço express, agendado em torno de uma hora e meia, o seu carro fica pronto. Muito bom, né? Eles vão cuidar do seu carro aqui. Qual o endereço da oficina? Avenida das Torres, 2531 em São José dos Pinhais. Só aproveita e dá uma olhadinha no showroom de zero, que você vai se apaixonar. De repente até troca, né, Suzana? Com certeza. Aproveita.